E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro para dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras dei para ela, foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber, já não aguento esta falta de carinho Hoje eu quero uma mulher para me amar, custa o preço que custar, eu não vou dormir só E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Sou grande fado João da Lusa E eu vou amanhecer na gandaia Digam onde é que nos estão a ver E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia Bora! Se lá em casa estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou onde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha, chego a casa quando amanhecer o dia E num instante ela vai me perguntar, a verdade eu vou contar, eu dormi na frutaria E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia